Senhor, venha comigo. É importante que veja isso. A situação é bem tensa em frente à biblioteca pública, como podem ver. Este é o sinal aberto da televisão centro? É. Sim, senhor. Já está confirmado. A Lúcia Borges e o traficante Servando Armenta estão juntos. A polícia já cobriu todo o perímetro. Eu vou matar o Jaramillo. E então está feliz? Pode acreditar que sim. Depois disso, ninguém irá se lembrar do que nós fizemos com aquele repórter. Que bom que você está mais tranquilo. Sabe o que ainda falta para completar a minha felicidade? Você completamente se enrouba aqui comigo, enquanto nós vemos o noticiário. Eu também adoraria estar aí. Mas no momento eu não posso. Viu o que está acontecendo? Sim, sim. Eu entro em contato quando pudermos nos reunir. Obrigada. A polícia já cercou toda a área. Temos que averiguar quem mandou cobrir essa matéria. A pessoa tem que ser demitida. Fique calma, Lúcio. Fui eu. Eles disseram que um ataque vai acontecer a qualquer momento. Bem, não era isso que a Lúcia queria? Uma boa audiência. Agora ela conseguiu. Mandem os reforços. Nós precisamos deles. E se puder, mandem um helicóptero também. Para que esperar? Assim eles terão ainda mais tempo. Entenda. Nós temos que evitar um tiroteio a todo custo. Assim, o que não evitaremos é que eles abram esta porta e joguem o corpo da Lúcia Borges. Senhores, senhores, eu não acredito. Aconteceu alguma coisa. Os sequestradores abriram a porta. Vamos. Eu não quero ninguém atirando. Vamos. Com cuidado. É possível sentir a grande tensão. Um momento. É a Lúcia Borges. Traiu bastante. Homem, cuidado. Podemos entrar, senhor? Esperem. Inspetor, por favor. Me escute. Não atirem. É melhor que vocês a soltem e a deixem vir conosco. Cuidado para não dizer mais do que deve. Isso não será possível, inspetor. Então nós vamos entrar para salvar a senhora. Não, não, não. Vocês nem sequer deveriam estar aqui. Então não tentem entrar, senão eles vão nos matar. O que sabe sobre a Lúcia? Espere, 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 espere. Fique quieto. A minha arma não gosta de pessoas que falam demais. Mas veja só. Vamos fazer uma coisa. Eu darei dez minutos à sua querida chefe. E se ela não fizer as coisas do jeito que eu mandei? Então, vocês dois saíram mortos daqui hoje. Adeus, meu amigo.